Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente está aqui com o Luiz Eduardo Oliveira Fonseca, que vai fazer a palestra Automatize e Conecte o Maltic em qualquer API com o N8N. O Luiz Eduardo é desenvolvedor web, especialista em Maltic, evangelizador do elemento e consultor de integrações com o N8N e é CTO da PowerTik. Então, a palestra do Luiz foi gravada previamente e ele vai estar aqui com a gente e depois do vídeo ele vai entrar para responder as perguntas. Vocês podem ir postando no chat, postando ali no Perguntas e Respostas. Olá, meu nome é Luiz. Eu sou cofundador da PowerTik e da Promovweb. Eu já trabalho com o Maltic há sete anos e é um prazer enorme estar aqui com vocês para poder compartilhar conhecimento também aqui no Maltic Conf. O N8N, pessoal, é um sistema de código aberto que permite que você instale ele no seu próprio servidor. Ele é uma ferramenta self-hosted e que permite que você integre sistemas. Você pode integrar praticamente qualquer sistema ao seu Maltic. Então, aqui no site do N8N, a gente pode ter uma visão geral dele, onde ele fala que você pode integrar qualquer sistema sem ter que ficar brigando com o API de uma maneira muito rápida. Realmente, ele é um sistema muito eficiente na integração dele. E o N8N tem integração nativa com o Maltic, que permite que você alimente o seu Maltic com praticamente qualquer sistema que você tem no seu stack de ferramentas. Então, Luiz, eu consigo preencher um formulário e enviar para o Maltic? Consegue. Você consegue integrar, por exemplo, o Gateway de pagamento, como Hotmart, Monetize, Eduz, Stripe. Tudo isso você consegue enviar para o N8N e, a partir do N8N, você consegue fazer o envio dessa informação para o Maltic. Dá muita flexibilidade para você, dá mais segurança, porque você pode validar a informação, tratar a informação, processar, enriquecer a informação antes de alimentar o seu Maltic. Então, é muito legal, pessoal, porque é uma maneira, esse sistema aqui, ele cobriu um espaço que tinha no mercado de ferramentas open source, ferramentas abertas, que você pode livremente instalar no seu servidor sem ter que pagar mensalidade, sem ter que ficar contratando, por exemplo, o Zapper, o Make, que são ferramentas de mercado bem populares. Então, o N8N chegou para cobrir essa lacuna que existia no mundo open source, o que é ótimo para a gente, porque a gente consegue utilizar ela no nosso dia a dia e integrar o Maltic, que deu uma nova, novas possibilidades para o Maltic, porque o Maltic sempre teve API, sempre teve ali a API do Maltic, mas era um pouco difícil de utilizar. Não porque a API do Maltic é difícil, é porque a gente não tinha um sistema que facilitasse esse uso, a gente não tinha um sistema que cobria esse gap. De falar assim, Luiz, eu estou recebendo aqui informações do meu Hotmart, a gente tinha que criar scripts em PHP, scripts em Node, a gente criava Lambda, a gente fazia uma série de gambiarra mesmo ali, para poder integrar isso com o Maltic, e hoje não. Hoje, com o N8N, a gente consegue fazer essa integração de uma maneira muito mais fluida, muito mais segura. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo com vocês, eu vou ter um formulário, e eu vou preencher esse formulário e eu vou enviar ele para o meu N8N, e aqui do meu N8N eu vou enviar ele para o Maltic, para que vocês vejam as possibilidades, as opções aqui do N8N. E olha só, pessoal, o que é interessante é o seguinte, é um formulário super simples, eu montei aqui de exemplo mesmo para essa apresentação, mas pode ser um formulário de uma landing page sua, pode ser um formulário de contato do seu site, pode ser uma integração que você tem aí, por exemplo, do seu Hotmart, enviando para você carrinho abandonado, pode ser o seu outro gate de pegamento, pode ser alguma área de membros, qualquer sistema que pode enviar um webhook, você pode capturar esse webhook do N8N e enviar essa informação para o Maltic. Então, é importante ter uma noção desse conceito, porque vai ajudar muito, vai facilitar muito a sua vida, você poder ouvir esses envios de informações de outros lugares, dessas ferramentas de gate de pegamento, de áreas de membros, de integradores, e você poder alimentar ali o seu Maltic. Então, aqui eu tenho esse formulário do JET, é um plugin fantástico para a WordPress, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui no meu N8N um componente chamado Webhook, ele é um componente que vai ser o responsável por receber as informações que um outro sistema está enviando para mim. Então, aqui no webhook, eu vou criar um webhook do tipo post, eu vou pegar aqui a URL dele, uma URL que o N8N já dá para mim. Então, olha só, super simples, coloquei um webhook na tela, eu vim aqui e peguei a URL dele, marquei que ele é um post, tá bom? Aqui no meu formulário do WordPress, e aí pessoal, independente de qual formulário você usa, esse mesmo procedimento que vai funcionar para você, tá? E mesmo que não seja um formulário, que seja algum outro sistema, também funciona perfeitamente. Eu vou vir aqui no meu formulário, do meu JET form, e eu vou marcar a opção seguinte aqui, quando acontecer o post, quando acontecer o envio do formulário, eu quero vir aqui e fazer, e chamar um webhook, eu vou usar a ação aqui, call webhook. Eu vou clicar nesse lápis aqui, e eu vou colar aquela URL que o N8N deu para mim, né? Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, quando acontecer aqui o envio do formulário, eu quero que essa informação seja enviada para esse endereço aqui do webhook, que é o nosso endereço aqui do N8N. Eu vou apertar um botão aqui, que é o Execute Workflow, para o N8N ficar esperando receber uma informação, tá bom? Então, beleza, apertei ali. Eu vou vir aqui agora, e eu vou preencher esse formulário. Vou pôr o meu nome, aqui no meu formulário, meu e-mail, e o número de telefone. Preenchi aqui o meu número de telefone, preenchi o meu nome e o meu e-mail, e eu vou enviar esse formulário. Assim que eu enviar esse formulário, eu vou receber ele aqui, olha, recebi a informação do WordPress aqui no meu N8N. Super rápido, super simples, fantástico, né? Quando eu clicar nesse webhook, eu vou ver aqui quais foram as informações que o WordPress mandou para mim. E aqui, pessoal, é interessante também comentar com vocês que o N8N, ele vai receber posts, ele vai receber GET, ele vai receber uma série de informações, e vai converter para você isso aí num JSON. Então, tudo que você for manipular aqui dentro do N8N é no formato JSON. É super fácil de aprender, com muito pouco tempo você aprende a manipular o JSON, e ele é muito flexível, tá? Então, olha só, ele mandou aqui algumas informações. Olha que legal que ele mandou para mim, né? Ele mandou aqui o endereço do meu WordPress, ele mandou a versão do WordPress para mim, tudo com cabeçalho aqui, o IP, certinho, tá? Perfeito isso daqui, tá? E além disso, o que ele fez? Ele mandou para mim as informações do meu formulário, tá aqui, ó, nome, e-mail e telefone, tá? Aqui do meu formulário. Ele mandou também, no caso, aquele plugin, especificamente aqui, esse plugin do JET, ele manda para a gente aqui, essa informação da página, né? Onde aconteceu o envio, no caso, como é um WordPress, né? Qual que é o ID do post, aonde esse envio foi enviado. E você pode utilizar essas informações, até para incrementar as suas automações. Olha só, eu apertei lá o botão enviar, eu recebi aqui a informação, eu posso vir aqui no meu netchannel, e usar essa opção de pin data aqui, ó, para poder salvar essa informação como exemplo, né? Então, ela vai ficar fixa ali para mim, como exemplo, para eu poder montar o meu workflow. É importante dizer, pessoal, que nesse caso aqui, eu marquei ali o pin data, tá? Mas esse pin data, ele só vai servir, tá no caso ali, no ambiente de desenvolvimento, quando eu estiver montando o meu workflow. Quando eu for colocar o meu workflow em produção, o netchannel descarta esse pin data, tá bom? Então, tem aqui o meu workflow, né? Com o meu webhook funcionando. O que eu posso fazer aqui, pessoal, né? Então, agora que eu tenho aqui as informações, né? Eu tenho aqui o bode, eu tenho as informações, eu posso utilizar o node moutique, para poder alimentar o meu moutique. Mas lembra que eu comentei com vocês, que vocês podem processar um pouco mais a informação? Olha que legal que o netchannel tem aqui, nativo, e faz muito sentido para quem utiliza o moutique. Eu tenho um node que tem o netchannel chamado if, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma bifurcação aqui para mim, né? Então, eu vou poder testar alguma condição, e caso positivo, ele segue o workflow para um lado, caso negativo, ele segue o workflow para o outro. Olha que legal que eu tenho aqui, olha que opção fantástica. Eu vou criar aqui uma condição, uma condição do tipo boleana. Então, uma condição boleana aqui, tá? E qual vai ser minha condição boleana? Eu vou pegar o meu campo e-mail aqui, e eu vou arrastar ele, vou clicar e eu vou arrastar o meu e-mail para cá, tá bom? Aqui no caso, pode ver que ele mudou agora, né? Esse effects aqui é uma expressão. Eu posso utilizar alguns códigos de JavaScript aqui dentro. Isso dá uma flexibilidade muito grande. O Ntn, pessoal, ele se encaixa ali na categoria Low Code, tá? Então, ele é um sistema que permite que você rode alguns snippets de código para dar ainda mais poder para ele. Você pode utilizar perfeitamente o seu Ntn, sem nenhuma linha de código. Ele também funciona, tá bom? Mas é interessante notar que mesmo assim, caso você utilize ali a opção de código, você pode não utilizar a opção de código, e ele funciona perfeitamente. Mas com o código, você consegue alcançar aí um nível muito mais personalizado de informações aqui, de processamento de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei e mapeei aqui o meu e-mail, e nativamente, o Ntn tem uma função, tem um método chamado isEmail. ele retorna para mim um valor boleano. Então, olha que legal. Eu vou validar se esse e-mail que está aqui, ele tem a formatação de e-mail, o formato do e-mail, a sintaxe dele está correta de e-mail, se o domínio existe, ele vai fazer uma série de validações. Ele não vai fazer a validação completa de fazer o envio de e-mail, mas ele vai validar no geral. Isso aqui ajuda muito você a eliminar principalmente os hard bounces aí, que é a maior dor de cabeça que a gente tem. Então, olha que legal. Eu recebi um formulário aqui no meu webhook, eu validei se aquele e-mail que está no formulário é válido. Se ele for válido, aí sim eu posso vir aqui e criar esse contato no Maltic. Então, eu vou ter a opção aqui de create contact no Maltic. Então, olha como é que ficou legal o meu workflow, visivelmente, ele é super fácil de entender. Eu posso vir aqui, eu vou escolher a credencial do meu Maltic aqui, que vai estar aqui. Aqui você vai colocar o endereço do seu Maltic e tudo, o usuário e senha do seu Maltic. O NETN vai tratar de testar a conexão, ver se está tudo funcionando direitinho. E olha só, eu vou rodar aqui esse workflow para que vocês vejam. Então, eu vou rodar aqui para ele poder alimentar o meu input antes de eu inputar informações aqui para o node do Maltic. Então, veio para mim. Como ele testou se o e-mail é válido e veio como true, ou seja, ele passou no teste que ele fez, aí sim eu vou alimentar esse contato no Maltic. Senão, eu não quero contato no Maltic que eu já vi que logo de cara tem um e-mail inválido. Então, eu vou arrastar aqui esse e-mail lá para o campo e-mail do Maltic. Eu vou arrastar o campo name aqui para o meu first name. E olha só, eu não tenho aqui o campo telefone, mas o NETN tem a opção de você poder listar todos os seus custom fields do Maltic. Então, aqui ele vai listar todos os campos que você tem, que você customizou, que você personalizou no seu Maltic. Isso aqui é fantástico. Eu vou preencher o campo mobile. Aqui que é um campo nativo do Maltic, mobile. Então, eu vou vir aqui agora e vou arrastar esse mobile para cá. Pessoal, super simples de fazer a integração. Super fácil. E aqui tem uma opção interessante da API do Maltic. E aí, todo o mérito para a equipe do Maltic ter desenvolvido a API dessa maneira. Quando você faz uma opção create no Maltic, ele vai verificar se esse e-mail aqui já existe. Se o e-mail existe, ele atualiza o contato. Se o e-mail não existe, ele cria o contato. Então, só para utilizar a opção create, você já resolve esse problema de evitar contatos duplicados no seu Maltic. Está bom? Então, olha que legal. Rodei aqui. Eu vou rodar o Node. Então, eu passei para ele o e-mail, passei para ele o nome e passei para ele aqui. Pode ver que a integração aqui já me devolveu esse contato. Então, eu vou achar o lisof.gmail aqui. Então, esse contato aqui é o contato que a integração acabou criando para mim. Está bom? Super fácil de fazer. Ele devolveu aqui. Quando ele devolve para você essa informação, significa que ele criou ou atualizou o contato. Como já tinha esse contato, 8137, pode ver que ele devolveu para mim o mesmo contato, o 8137. Ele só foi lá e atualizou o nome, atualizou alguma coisa. Você pode acompanhar isso aqui na auditoria do Maltic. O Maltic fez esse trabalho fantástico de oferecer para a gente uma auditoria. Importantíssimo você ter a auditoria dos seus sistemas. Então, ele vai falar que eu não tinha. Eu já tinha o nome, já tinha o e-mail. O que eu não tinha era o telefone. Então, ele veio aqui e adicionou o telefone para mim. Está bom? Super fácil de fazer. E, de novo, reforçar a questão que dessa maneira você consegue evitar contatos duplicados no seu Maltic. Está bom? Então, olha só, pessoal. Resolvi uma parte do meu problema de poder vir aqui e criar o contato. Então, fui lá, criei o contato ou atualizei, dependendo dos campos que eu mapear aqui. O Maltic vai sempre utilizar o campo e-mail como chave. E é importante entender isso. Quando você manipular o seu Maltic pela API, o campo chave vai ser sempre e-mail. A não ser que você crie mais chaves lá no Maltic. Ah, Luiz, eu quero usar o campo telefone como chave também. Então, você tem que criar esse campo como chave e marcar lá no Maltic que ele é chave. Então, quando você passar um contato informando só o telefone, ele vai assumir que o telefone ali é o campo chave. Está bom? Então, pessoal, aqui deu certo. Eu pude vir aqui e alimentar o meu Maltic. Só que não para aí. O NETN tem ainda mais opções interessantes para você poder utilizar aqui com o seu Maltic. Olha só. Olhando aqui ainda as opções do contato, ele permite que você venha aqui no seu NETN e adicione tags no contato. Então, olha que legal que tem aqui. Então, eu posso pegar uma tag que eu tenho lá no meu Maltic. Caso você use o Maltic 4, você tem aqui o gestor de tags. Então, todas as tags que você tem aqui, ele vai exibir para você poder adicionar. Então, olha só. O Luiz aqui, por exemplo. Vamos pegar ali aquele contato de novo do Luiz. Ele tem a tag Newsletter e tem a tag Leads por SMS. Eu vou adicionar a tag Webinar nele. Então, quando eu rodar aqui agora de novo esse comando, como já existe o contato, ele vai atualizar o contato e vai aplicar essa tag para mim. Então, dessa maneira, agora eu vou ter agora a tag Webinar aqui. Ele aplicou para mim aqui a minha tag Webinar. Eu posso vir aqui e adicionar quantas tags eu quiser. Então, agora ele vai aplicar a tag NTN no contato também. Então, através do NTN, você pode eliminar. Olha lá. Ele aplicou aqui a tag NTN no contato aqui. Você pode não só alimentar o seu contato, alimentar os dados do contato, como também alimentar as tags. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Principalmente para quem quer trabalhar com Hotmart, por exemplo, de receber ali um carrinho abandonado. Ele manda lá os webhooks de carrinho abandonado para você. Você recebe ali e você aplica uma tag carrinho abandonado no contato. E aí você pode entrar em segmentos, entrar em campanhas e fazer as suas campanhas de automação para carrinho abandonado. Além disso, é muito legal constar também que aqui na integração do Maltic, na NTN, olha que legal que é isso daqui. Uma vez que eu tenho o contato, então, alimentei o contato, apliquei uma tag nele, eu vou ter o ID do meu contato no Maltic. Então, retornou aqui o campo ID. Então, agora eu sei que esse dado que entrou aqui, agora eu tenho ele como contato, tem como ID. Se eu olhar no Node do Maltic, eu tenho muito mais opções aqui que eu posso fazer com o contato. Então, olha só. Eu tenho a opção aqui no Maltic. Eu vou remover aqui minha câmera um minutinho para vocês. Eu tenho aqui a opção de enviar um e-mail para um segmento. Eu posso adicionar o contato no segmento ou remover o contato de um segmento. Eu posso enviar um e-mail para esse contato. Eu posso buscar mais informações dele. Eu posso adicionar ele na lista de supressão, na lista do Notting Contest do contato, para não enviar mais e-mail para ele. Eu posso apagar esse contato. Eu posso adicionar ou remover ele de uma empresa. Eu posso adicionar ou remover ele de uma campanha. Então, eu tenho muita opção aqui que eu posso utilizar com o meu Maltic. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar o Node Maltic. Eu vou adicionar o Node Maltic. E olha que legal, pessoal, que você pode utilizar para agilizar muito o seu uso. Eu posso vir aqui e adicionar ele em uma campanha. Então, eu vou escolher aqui minha credencial para conectar no meu Maltic. O que ele pede aqui? Ele vai pedir para você o nome da campanha. Eu tenho uma campanha só aqui no meu Maltic. Aqui é a campanha que envia SMS ali. Então, pode ver que ele já listou para mim aqui a campanha. Facilitou muito. E ele pede o ID do contato. Então, como eu criei o contato na minha etapa anterior, criei ou atualizei, eu vou ter o ID dele. Então, eu vou clicar aqui e vou arrastar no Contact ID. E eu vou informar para o Maltic que agora, olha Maltic, adicione esse contato nessa campanha. Pessoal, isso aqui é legal porque muitas regras de negócio são sensíveis a tempo. Então, às vezes a pessoa preenche um formulário no seu Maltic até rodar o segmento, até dar o rebuild na campanha, até dar o trigger na campanha, até o e-mail ser enviado, você pode ter aí 3, 4, até 5 minutos de delay. Usando a API, você já pode criar o contato e já colocar na campanha direto. Você pode pular ali o processo de dar o segmento update, dar o campanha update. Você já coloca o cara na campanha direto. Então, nesse tipo de operação, nesse tipo de uso aqui, você consegue praticamente fazer o Maltic rodar em tempo real. Isso aí é muito bom para o seu dia a dia. Pode ser muito importante para a sua regra de negócio também. Então, aqui, quando eu rodar essa campanha, ele vai colocar esse contato na campanha. Eu também posso vir aqui e remover esse cara da campanha. Caso ele não esteja na campanha, não tem problema nenhum, o Maltic vai informar para você, não vai fazer nada, mas pode ser que ele esteja na campanha e ele remove. Ou eu posso vir aqui e dar um adicionar. Eu vou dar um adicionar e aí sim o Maltic vai lá e vai colocar esse cara na campanha. Ele retorna para você um success 1 ali. Significa que deu tudo certo. O success 0 significa que deu algum erro. No caso aqui, ele adicionou a pessoa na campanha com sucesso. Se eu for olhar aqui no meu contato, eu vou ver lá esse log que a gente fez ali de colocar o cara na campanha. Removido da campanha que eu rodei anteriormente e depois adicionado à campanha. Então, eu fiz isso aqui sem ter que passar por Chrome, sem ter que passar por isso daí. Outro ponto legal aqui, pessoal, que também pode ajudar muito você, é você colocar ele em um segmento. E aqui vai a mesma regra. Você vai arrastar para cá o ID do contato e você vai escolher em qual segmento você quer colocar ele. Então, você pode colocar em um segmento de formulário, em um segmento de contato. Então, você está incluindo a pessoa no segmento sem que ela precise passar pelo filtro. Use com cuidado isso. A gente sempre recomenda isso. Mas você pode adicionar ou remover um contato de um segmento e é super fácil de fazer. E por fim, pessoal, o que eu posso também informar para vocês aqui é que aqui no contato tem uma outra opção que é fantástica, que é a opção send e-mail. Então, olha que legal, pessoal. Uma vez que eu tenho aqui o contato na mão, eu vou arrastar aqui o ID do contato e eu vou poder escolher um e-mail para poder enviar para ele em tempo real. Então, a pessoa preencheu o formulário, em segundos eu crio o contato e já envia o e-mail para ela sem que ela tenha que passar por campanha, sem que ela tenha que passar por segmento, por campanha, por nada disso. Você, em tempo real, faz o envio. Isso aqui, pessoal, é fantástico para você poder utilizar o Maltic como se fosse um sistema transacional. Então, alguém ajudou um horário com você pelo Calendly, pelo Cal.com, você recebe o webhook e já envia as instruções para a pessoa. Um carrinho abandonado no Hotmart, você já pode enviar uma compra com sucesso do Hotmart. Você já pode enviar em tempo real essa requisição para o contato. Isso aqui, pessoal, não tem preço. É fantástico. Dá muito mais possibilidades de uso para o Maltic. Então, você poder vir aqui e praticamente em tempo real você enviar um e-mail para o contato. Então, olha que legal. No Workflow Super Simples, você pode validar o e-mail. Então, se o contato é válido, você vai aí sim criar no Maltic. Se a pessoa vem aqui e digitou qualquer outra coisa e não é uma informação válida, eu não vou alimentar o meu Maltic com informação inválida. Eu prefiro não alimentar esse Maltic aqui. E aqui, pessoal, eu falei para vocês, o NETN é um sistema de infinitas possibilidades. Você pode até alimentar no seu NETN aqui, por exemplo, você pode colocar em uma planilha, em Google Sheets. Então, você pode falar assim, Luiz, todo mundo que é válido, eu informo no Maltic. Quem não é válido, eu coloco em uma planilha do Google Sheets. Perfeitamente. Para você ter um log ali, para poder, posteriormente, você fazer uma validação manual. Enfim, né? Mas olha só. No Workflow, validei o e-mail, criei o contato, apliquei tag no contato e enviei um e-mail de boas-vindas para ele. Eu enviei aqui, no caso, um e-mail de um e-book para ele. Super fácil. Você pode manipular suas campanhas, manipular seus segmentos e enviar e-mails aqui do contato. Outro ponto legal aqui, pessoal, que eu tenho que mostrar para vocês é o seguinte. Até agora, eu mostrei para vocês, de uma maneira bem resumida, como que você pode pegar uma informação externa e alimentar o Maltic. Mas também é possível você fazer o caminho inverso. Através do Maltic, você poder alimentar algum sistema externo. Então, olha só. O Maltic tem, nativamente dele, o Webhooks. Então, tem aqui a opção de Webhooks. Os Webhooks, pessoal, do Maltic, são o seguinte. São eventos que acontecem dentro do Maltic e que você quer enviar para um sistema externo. Então, por exemplo, você mandou um e-mail para alguém. Você quer enviar uma cópia lá para o seu HubSpot. É possível fazer isso. A pessoa abrir um e-mail, você quer ir no seu CRM e dar um ponto para ela. Então, além de você poder fazer isso no Maltic, você também pode fazer isso no sistema externo. Perfeitamente. Então, esses Webhooks aqui, eles permitem que você tenha aqui uma série de eventos. Então, quando um contato for adicionado, quando um contato for removido, quando for modificado, quando você mandar um e-mail, quando a pessoa lê o e-mail, quando o contato for identificado, tudo isso que acontece no Maltic, você pode avisar algum outro sistema. E o NetChain criou isso daqui de uma maneira super fácil para a gente. Então, aqui no NetChain, eu posso ter, eu posso começar o meu workflow com o Maltic Trigger aqui. Então, quando acontecer um evento no Maltic, eu vou escolher minha credencial aqui, ele pergunta, qual evento você quer? Olha só, pessoal, que maravilhoso que é isso daqui. Então, ele pergunta, quando acontecer, por exemplo, aqui um e-mail enviado. Então, assim que um e-mail for enviado, lá no Maltic, o Maltic vai chamar esse Node aqui e vai começar o workflow para a gente. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Ou até mais, mais opções. O Maltic 5 vai trazer muito mais opções de webhook para a gente. Mas, olha, quando a pessoa abrir um e-mail, quando ela preencher um formulário, está vendo aqui? Quando mudar o status dela no subscribe para subscribe ou ela voltar ali para a lista, você pode avisar, lembrando sempre da LGPD, é importante replicar isso. quando mudar um ponto do contato, assim que mudar o ponto do contato no Maltic, você pode enviar uma cópia disso daí, lá para o seu CRM, sincronizar o seu CRM. Quando um contato for atualizado, quando ele for identificado, quando ele abrir o e-mail, enfim, tem uma série de opções aqui que você pode, quando der um page hit em uma página específica, você pode receber aqui no NetN esses eventos que acontecem no Maltic para você poder replicar isso daqui em qualquer outro sistema. Eu falei para vocês, um HubSpot, um Salesforce, você tem uma série de sistemas aqui que você pode, a equipe de marketing pode replicar isso daqui para o Maltic. Isso aqui, pessoal, abre muitas possibilidades, muitas possibilidades, porque daí o Maltic fica um sistema de duas vias. Você pode pegar informações externas, alimentar o seu Maltic e a partir do seu Maltic alimentar também sistemas externos, fazer esse caminho de sincronização. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Eu recomendo muito mesmo que vocês estudem um pouco o NetN, conheçam aqui um pouco o NetN, agradeço muito a participação de vocês aqui nesse vídeo. Espero que o que eu mostrei para vocês aqui sobre o NetN, sobre as possibilidades de webhooks do Maltic, sobre como você pode utilizar o NetN para manipular o Maltic, seja útil para você poder incrementar ainda mais o uso do seu Maltic, que você possa extrair ainda mais dessa ferramenta fantástica. O Maltic é uma ferramenta fantástica e tendo um sistema desse de apoio para você poder manipular, alimentar ainda mais as ferramentas, eu tenho certeza que vocês vão utilizar o Maltic de uma maneira muito eficiente, muito eficaz. Está bom, pessoal? De novo, agradeço muito a Ruth pela participação, pelo convite, da participação aqui no Maltic Conference. Muito obrigado a vocês. Vai ter aqui o meu contato. Fica aí para debater um papo também aqui depois da apresentação. e muito obrigado, pessoal. Espero que vocês utilizem o NetN. Quem tiver dúvida, pode me procurar para tirar ali as dúvidas, está certo? Muito obrigado e até a próxima. Muito bem. Esse aí foi o vídeo do Luiz. Então, agora de novo, obrigada Luiz por estar aqui. A gente abre agora para as perguntas. Pode ser feito no chat ou ali na área de perguntas e respostas. Deixa eu colocar aqui, mostrar para todo mundo o elogio que o Oscar mandou no chat ali. Enquanto o pessoal não manda pergunta, eu tenho uma aqui para ti, Luiz. Quais são os principais serviços que normalmente o pessoal integra usando o N8N? Então, Débora, é muito comum utilizar ali no N8N o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp está muito popular com o uso do N8N porque daí você consegue criar campanhas no Maltic para fazer onboard de usuários, para poder enviar notificações das mais diversas. Então, casa bem ali com a questão do Maltic ser multicanal também. Então, você consegue pingar a pessoa através de um e-mail e também mandar uma notificação de WhatsApp para ela. no e-commerce, por exemplo, usa muito como carrinho abandonado porque o e-mail tem um alcance legal e o e-mail a pessoa acaba lendo um dia depois, dois dias depois. Para algumas mensagens que são mais sensíveis, elas precisam ser mais rápidas, o WhatsApp acaba sendo mais efetivo e com o Maltic eu consigo calcular o tempo de mandar. Todas as opções que a gente tem de campanha, de escolher o horário do dia que eu quero mandar, dia da semana que eu quero mandar, tudo isso traz uma camada de automação muito grande para o mundo do WhatsApp, porque o WhatsApp mesmo não tem. Oficialmente, no WhatsApp, eu não consigo agendar um envio para alguém. Então, eu preciso de uma ferramenta como o Maltic para poder fazer esse agendamento, para poder fazer esse gerenciamento. E o NHN vai ser o cara que vai fazer a cola. O Maltic manda para o NHN e o NHN encaminha para o WhatsApp. Então, hoje, acho que o WhatsApp é o mais procurado, porque é um mercado relativamente novo, o e-mail está aí desde sempre, mas o WhatsApp tem alguns anos, sei lá, no máximo uns cinco anos que o pessoal conseguia utilizar mesmo. A API oficial do WhatsApp, Débora, saiu ano passado para uso. Então, a gente não tem um ano de API oficial do WhatsApp, da Business Cloud. Até então, através de parceiro, era diferente. Então, é um mercado muito novo. e quem olhar o Maltic, enxergar o Maltic, as possibilidades do Maltic, nossa, vai mergulhar de braçada no mercado do WhatsApp. E o NHN é o cara que faz essa ligação entre as duas ferramentas. E também, Débora, CRM. Porque ali no vídeo eu mostrei que você pode tanto jogar, se comunicar com alguém através do Maltic, mas também pode utilizar o NHN para poder refletir algo do Maltic em algum outro sistema. Então, a pessoa entrou num segmento, vamos marcá-la no meu HubSpot. A pessoa ganhou um ponto, ela mudou de estágio, vamos lá no Salesforce, no Zorro, em qualquer CRM que o NHN tem integração ali, você consegue fazer, refletir essa ação lá. Isso também é muito bom, porque é um outro mercado muito carente, Débora. Todos os sistemas, todos os sistemas concorrentes do NHN, eles não são open source. Então, eles cobram por execução. Então, você imagina que cada quadradinho que tem ali na tela, cada um é cobrado. Então, você contrata um plano de 10 mil, 100 mil execuções, cada quadradinho daquele que rodar, ele cobra, ele vai comer um crédito seu. O NHN não tem isso, ele não tem esse limite. O limite é só a máquina. Quando a sua máquina aguentar, você pode colocar para ele poder processar. E aí, Débora, ficou muito mais fácil você poder espalhar a informação, você poder sincronizar dados sem se preocupar tanto com limite. Ah, Luiz, eu tenho, meu Maltic tem 20 mil contatos. O plano básico das plataformas todas são 10 mil execuções. Então, com o plano básico, você não sincroniza nem sua base inteira. Então, o NHN, Débora, ele se encaixou muito bem nesse mercado aí de pessoas que querem tanto alimentar o Maltic quanto a partir do Maltic alimentar o sistema. Então, ele se encaixa bem na comunicação com o WhatsApp e também se encaixa bem na sincronização de levar informação de um sistema para outro. Legal. Enquanto não vem pergunta da audiência, eu vou fazendo as que... Opa, chegou uma aqui. Ó, deixa eu botar aqui. Pode-se dizer que ao usar o N8N junto com o Maltic podemos otimizar os recursos do Maltic? Pode sim, porque otimizar no sentido de ampliar as possibilidades dos recursos do Maltic. Porque, pensa bem, no caso foi o Oscar, por exemplo, eu tenho a campanha do Maltic. A campanha do Maltic é fantástica, mas eu tenho que passar pelo processo do Maltic, de pôr a pessoa num segmento, que vai alimentar uma campanha e que vai aí disparar um e-mail para ela. Pela API, eu tenho a opção de manipular a API do Maltic, a API do Maltic deixa que eu manipule praticamente ele inteiro. Então, eu consigo, Nebra, ganhar tempo. Então, o que demoraria cinco minutos, dez minutos, imagina um Maltic grande que vai rodar lá meia hora para rodar o segmento dele. Com o N8N, eu não preciso esperar rodar esse segmento para o cara entrar no segmento e receber o e-mail. Eu já posso ir pela API e furar a fila. Então, eu consigo pegar os recursos que já existem no Maltic, sempre estiveram ali, e aí, de novo, era um pouco fora de alcance, porque existia uma barreira de custo muito grande em utilizar alguma ferramenta do mercado para poder utilizar essa API. Não é uma coisa tão usuário final, assim, de qualquer pessoa vai lá e usa. A API é simples, o problema é o sistema que vai manipular ela. Isso que o N8N quebrou. Ele falou assim, não, vou montar uma OpenSearch aqui para que vocês possam, de uma maneira mais amigável, manipular a API dos seus sistemas aí. E ficou muito bem feito, o Node do Maltic ali no N8N. Eu colaborei, Nebra, com boa parte do desenvolvimento dele, lá em 2021. Tinham poucas opções ali, eu coloquei, ainda tem muita coisa para colocar ali ainda, mas a gente, é OpenSearch, então a gente vai fazendo conforme o tempo vai surgindo o tempo ali. Mas assim, ele ficou bem legal, ficou bem amigável de poder manipular a API, que o Oscar falou, ele não vai, ele vai criar um recurso novo ali, ele vai deixar mais acessível o recurso e aumentar as possibilidades, por exemplo, de um carrinho abandonado, um gateway de pagamento e informa que uma pessoa tentou comprar um produto e não conseguiu. E eu poder pegar essa informação agora, nesse minuto, e rodar uma campanha agora com a pessoa, isso aí é maravilhoso, Debra, eu não tenho que esperar nada. Entendeu? Simplesmente chegou e executou. Já marquei tag no Maltic que ele é carrinho abandonado, já coloquei ele numa campanha, talvez já disparei o e-mail para ele, já coloquei ele no segmento no mesmo segundo que eu recebi a informação. Então, assim, é muito ágil, né? Fica muito ágil, porque o Maltic, ele foi feito e ele é pensado para grande escala, né? Então, essa maneira que ele tem de funcionar é para que se você tem um contato, se você tem um milhão de contatos, ele vai te atender. O problema é que, às vezes, a gente quer acelerar o negócio ali, né? A gente quer fazer a coisa, a gente quer furar a fila, entendeu? E ele não vai furar a fila, ele vai ser uma maquininha constante, né? Para que ele possa escalar. Então, a API permite que eu elimine esses problemas, vamos dizer assim, né? Não é um problema, né? Não é um bug, não é nada disso. Mas é uma questão de tempo, né? O Maltic, ele vai trabalhar no tempo dele. E a nossa empresa, o Debra, trabalha no nosso tempo. Então, eu tenho que casar os dois ali, né? Eu tenho que fazer ele ser mais sensível à questão de tempo também. E aí, a API resolve totalmente esse problema aí. Legal. Tem, o Léo também mandou uma pergunta aqui. Se é possível enviar tokens personalizados ao enviar e-mail do N8N, via N8N pelo Maltic? Sim, pelo Node Maltic, eu só posso estartar um e-mail. Eu não posso, então ele vai usar os tokens do contato. Mas pela API HTTP do Maltic, eu posso utilizar ali o Node HTTP, né? Aí, pessoal, é o seguinte, o que o N8N não faz nativamente, eu consigo utilizar um outro Node, que é o Node HTTP, que ele é um Node genérico para fazer requisições em API. Então, ali, eu posso fazer o que eu quiser em qualquer API que vocês imaginarem ali, mesmo que não exista um Node por N8N. Então, no caso do Maltic, existe o Node do Maltic, existe a opção de mandar e-mail, mas não existe a opção de customizar os tokens. Então, eu vou no Node HTTP e aí eu uso ele no modo, é super simples, a documentação do Maltic, tem lá a documentação do Maltic explicando como é que funciona isso daí, mas eu não precisaria, Débora, criar um campo do contato para poder colocar esse valor no e-mail. Eu posso, na requisição que eu faço, passar esse token virtual. Então, por exemplo, vamos imaginar o sistema, Débora, de envio de senha. Eu não preciso criar um campo senha, alimentar o campo senha e enviar o e-mail para o Maltic que preencheu o token da senha. Eu posso, na requisição, falar assim, no meu corpo do e-mail tem um token, um contact field igual senha. No contato não tem essa informação, mas tem no e-mail. Eu criei um token virtual. Na requisição, eu passo esse parâmetro senha. Então, o Maltic, na hora que ele recebe, ele concatena, ele mescla aquela senha da requisição, ele olha primeiro no contato, vê que não tem, e aí ele vai na requisição, vê o que eu passei na requisição, aí ele vai achar aquele token, monta no e-mail e dispara. Então, é legal porque eu não preciso mexer no contato, eu não preciso colocar algumas informações sensíveis, até por LGPD, por uma série de questões, às vezes não dá para armazenar ali, e também por dinamismo, não vou ficar armazenando senha temporária para as pessoas, um link que é temporário também, não tem porque eu criar um campo e preencher ali, aquela informação, ela só funciona naquele momento. Está aqui o link para você poder comprar o produto com desconto, daqui a pouco esse link expira, não vou salvar no contato isso daí, mas eu consigo fazer o Maltic e trabalhar com esse conceito, Débora, que é de mensageria, que é de você utilizar o Maltic para mandar e-mails de marketing, geralmente o e-mail de marketing é fixo, e utilizar o Maltic para enviar e-mails transacionais. E aqui, Débora, tem um bônus aí, que foi recente, no Maltic 5, lá no changelog do Maltic 5, já consta lá que já está, está com merge já, ele já foi realmente, vai ser, vai ter esse recurso, de eu poder passar HTML aí. Então, eu posso não só utilizar o template do Maltic, eu monto na interface, mas na requisição, eu poder colocar mais conteúdo do HTML no e-mail, dinamicamente. Então, imagina, Débora, eu poder ir em uma loja, num e-commerce, e buscar assim, quais são as preferências da Débora? E o meu e-commerce, ele me dá um HTML pequenininho ali, de três produtos, ele montou uma tabelinha bonitinha para mim, eu pego essa tabelinha, injeto no e-mail do Maltic, junto com o template que está ali, e te envio. Aí, Débora, aí é correr para o abraço, porque daí vai realmente fazer o negócio ficar muito dinâmico, entendeu? De infinitas possibilidades, né? Você pode ter, Débora, um template de webinar, e na chamada da API, você manda o link do webinar. Então, eu não preciso toda vez criar um e-mail para ter um link, porque cada webinar é um link diferente. Eu posso, na chamada da API, passar o link do webinar, entendeu? O botãozinho inteiro para o cara poder clicar e acessar. Então, sim, vai facilitar muito, vai organizar muito o Maltic, porque essa questão de ter que ficar toda hora clonando o e-mail, não vai ter mais por isso, né? Mas, assim, eu fico imaginando as possibilidades de acordo com o que eu uso aqui, né? Mas tem muita, tem muita aplicabilidade, né? E a opção de ter HTML ali, ela é fantástica, né? No contato, Débora, já tem. Lá no contato, você pode criar um campo do contato e marcar que aquele campo do contato vai armazenar HTML, e se você utilizar no envio do e-mail, ele concatena. Então, eu tenho que atualizar o contato para colocar esse HTML, na hora que eu for mandar o e-mail, o Maltic envia. Mas, claro que você, fica um pouco contra a mão, porque imagina uma base, Débora, com um milhão de contatos, eu tenho que preencher um milhão de campinhos HTML a mais, o meu bando de dados explode, entendeu? Então, ali não, ali vai ser só mesmo na hora da requisição, e aí eu ganho, né? Tecnicamente é bom, porque fica mais organizado, e na prática também fica bom, porque me dá flexibilidade, né? Me dá agilidade de poder fazer isso daí. Legal, bacana. Eu fiquei pensando aqui, aquela história que a gente brinca, que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem algum aspecto, algum ponto de atenção em relação a essa integração com o N8N e o Maltic, que a gente tem que dar uma cuidada, dar uma pensada antes? Tem, Débora, questão que a gente chama de rate limit, que é a quantidade sequencial de requisições que eu faço no Maltic. Porque senão eu vou sobrecarregar o meu Maltic. O ideal é você fazer uma por vez. Assim, fez uma, para, faz outra. O N8N, ele permite eu fazer em lote. Então, imagina que eu tenho que fazer 10 mil requisições. No N8N, eu posso configurar para ele fazer 10 requisições, e em cada requisição ele envia mil contatos. Isso aí vai afogar o Maltic. Entendeu? Porque daí, assim, a não ser que eu tenha um servidor muito bom rodando ali para poder aguentar toda essa carga aí. Mas eu posso ir lá e ajustar para ele fazer um por um e dar um intervalo ali de 5 segundos entre uma e outra, por exemplo, sabe? Porque senão você realmente consegue derrubar o Maltic por causa de chamadas na API. E não só no N8N, em qualquer plataforma vai ser assim. Mas o N8N, ele é mais flexível, ele dá essa liberdade para a gente poder controlar. Ele é mais customizável, né? Então, assim, o que geralmente a gente encontra de problema na integração é justamente querer trabalhar rápido demais. Entendeu? Ele vai ser rápido normalmente, mas se eu começar a forçar muito, eu posso ter problema, sim, de requisição. E outro também, Débora, que é muito comum de dar erro, são os campos data. Então, como eu estou integrando o sistema de um lado para o outro, às vezes vem lá o Hotmart e manda para a gente a data como milissegundo. Então, não vem como data, vem como número, um número gigantão. Eu tenho que fazer o cálculo ali e transformar de timestamp para a data, mas não no nosso padrão aqui do Brasil, o formato brasileiro aqui. Eu tenho que usar o formato ISO, que é o americano, que é o ano, mês e dia, sabe? Então, na hora que você for converter a data de um sistema para armazenar no Maltic, tem que ter esse cuidado de processar para o padrão ISO. O EnetN já tem nativamente lá um recurso para fazer isso. Mas, geralmente, quem pula muita etapa, assim, já é um negócio produtivo. Você já ganha muito tempo. O pessoal quer ganhar mais tempo ainda, né? Aí acaba que, aí, assim, o Maltic, ele vai aceitar a data, mas ele não vai entender, ele vai inverter tudo ali. Então, a gente tem que ter um cuidado de, na hora que for enviar a data para ele, fazer direitinho, formatar direitinho para não complicar lá o banco, né? Porque aí geram outros problemas aí, né? Então, assim, é muito isso, Debra, é muito o rate limit ali, a quantidade de requisições que eu faço simultâneas, né? Isso aí pode ser um problemão e também tratar a informação. Se no Maltic está como número, eu tenho que enviar como número. Se no Maltic é data, eu tenho que enviar como data. É só ficar atento a essas questões, porque senão vai poder dar um problema no banco ali e atrapalha o banco, né? Não atrapalha o uso, né? Mas vai atrapalhar alguma coisa, entendeu? Tem que ficar bem atento aí nessa sincronização. Entendi. Obrigadão. A gente chegou no limite do tempo, eu vou te pedir, Luiz, se tu tiver disponibilidade para ir ali para o lounge, e daí o pessoal que quiser fazer mais perguntas, se tiver mais dúvidas, quiser trocar uma ideia, pode te encontrar ali no lounge. Tá certo. Obrigadão, viu, Debra? Agradeço mesmo a vocês aí, todo mundo que está assistindo aí, e a gente conversa, continua conversando lá no lounge. Obrigada a você, Luiz, obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Oscar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto